Nós casamos, ela por sempre, desde a sua mocidade, da sua infância, ter sido muito independente, ter que trabalhar muito cedo, então foi muito complexo e difícil, mas ainda pra mim, estar com uma mulher que não dependesse de mim pra nada, que tivesse uma personalidade própria, que tem um espírito de liderança muito grande, que não se submetia a qualquer tipo de arrogância, de eu que não está acostumada com coisas... ricas, porque o meu planejamento de vida com as mulheres de relacionamentos que eu tive antes de conhecê-la, e quando eu a conheci, foi de querer tudo chamar atenção pela força do dinheiro, pela força do eu posso, do eu faço, do eu consigo, do eu sou. E ela, assim, foi uma barreira, assim, pra tudo isso. Foi, te confrontou ali. Exatamente. Confrontou. Me confrontou. Sem dizer nada. Sem dizer nada. Só pelo jeito dela. Só pelo jeito. Não, pelo jeito e pelas minhas atitudes ela sempre falava. Ela foi uma mulher que me confrontou. Só que ela nunca me confrontou no desrespeito. Só que pelo fato de ela me confrontar, começou todo o processo de frustração na minha vida desde o antigo casamento. Só que agora pior. Por que pior? Porque eu já era um homem. Eu não era mais um menino. Eu não era mais um adolescente. A diferença é que, como eu falei, nem toda mulher tem a estrutura que ela teve, o Deus que ela serve e a maturidade que ela tem. E o mais importante, o amor por Deus e pela minha vida. Porque nenhuma mulher suportaria o que a minha esposa passou comigo. Nem eu como homem, me colocando no lugar dela, sem hipocrisia. Se eu fosse mulher, eu já tinha saído fora há muito tempo. Eu não suportaria. Porque tudo que eu vivi, ou todos os comportamentos errôneos do meu antigo casamento, eu apliquei nela. Só que no antigo casamento, não tinha criança. Nesse, teve. Vocês tiveram um filho? Não. Ela tem dois filhos que eu considero como meus filhos. Ah, tá. Então, eu declaro como meus filhos. Então, vocês... Eles são uma bênção do Senhor na minha vida. Tá. E devido todo o tratamento que eu dava pra ela, devido aos meus traumas, aquilo que eu aplicava na vida dela, refletia sobre as crianças. Chegou um tempo que o mais velho, ele tinha rejeições comigo. Rejeições em que sentido? Não gostava de mim, não me suportava. Por mais que, às vezes, ela tinha algum comportamento que eu não concordava, que eu falava, não, eu não concordo, que às vezes até não é legal pra um homem, mas nada que me desrespeitasse, nada disso. Sabe? Assim como todo casamento tem, tem coisas que talvez a esposa vai fazer que você não vai achar legal, que você vai conversar. Poxa, não faz isso. Só que o problema não é eu dizer que eu não gostava. É como eu falava. Eu não sabia falar. Eu não tinha maturidade pra lidar com essa situação de coisas comportamentais que, na minha cabeça de narcisista, de um homem vazio de Deus, imaturo, com ego ferido, cheio de traumas, frustrações, sem perspectiva de vida, eu não aceitava. O que que você fazia pra ela que ela te confrontava? O que que eu fazia? Ela tinha agressão? Você agredia? Agressão verbal, muitas, físicas também, porque quando ela me irritava, ela me confrontava de tamanha forma que eu não aceitava e ela ficava ali, não aceito, você tá errado, você tem que parar, você tem que mudar, você tem que ser transformado por Deus, vai ler Bíblia, vai buscar Deus, vai pro monte. Eu não aceitava. Aquilo, aquilo se transforma. Gente, eu não vou dizer que era um sentimento apenas, mas era o próprio diabo. O meu olho ficava com o olhar, pergunta pra ela, ela é minha testemunha, ela tá aqui do meu lado, não me deixa mentir. O meu olhar ficava negro, vermelho, com o olhar de alguém realmente endemoniado, cheio de coisa ruim no corpo. E você pregava nessa época também? Nessa época, tava começando a pregar de novo. Tava voltando. Tava voltando. E ela, pra não desestruturar, não era nem talvez por amor ou alguma coisa, era mais pra preservar a família, porque ela é muita família. A minha esposa o quê? Todo mundo, eu, a irmã dela, todos que estão à volta dela, só estão de pé hoje por causa dela. Se um dia, eu creio que vai chegar esse tempo, que nós seremos pastores presidentes, um dia, mas se um dia nós formos pastores presidentes, ela será a nossa pastora. Eu serei o pastor pelo fato de ser homem, tá ali pra dar o suporte, mas a estrutura tá na vida dela. Ela é uma bênção pra minha vida, pra vida da minha família. Se eu estou aqui hoje gravando isso no podcast e Deus conseguiu encontrar uma brecha pra me transformar interiormente, primeiro, por causa do Espírito Santo, segundo, porque ele me quebrantou. Porque se ele não me quebrantasse, talvez eu não desceria. Ele me quebrantou. Eu desci, me humilhei, reconheci, confessei, abandonei os meus pecados. A prática de vida que eu vivia, pedi perdão à minha esposa e... Peraí, mas quando começou essa... você começou a reconhecer que você estava errado? Depois de muito bater ali em você, depois de muito confronto, ela falando você com sabedoria, né? Em que momento que foi? Isso foi aos poucos? Foi de uma hora pra outra? Por três vezes de todos os confrontos que tivemos, devido eu não aceitar, eu sempre deixava o meu temperamento, o meu emocional falar mais alto no nível de desequilíbrio muito grande, muito grande. Onde eu abalava a estrutura emocional da casa inteira. casa que eu falo ela e as crianças, abalava a estrutura de sobremaneira e a mesma prática. Que práticas eram essas? A prática da masturbação, a prática de ver filmes pornôs e eu sei, eu tô falando isso aqui e eu não tenho vergonha de dizer porque Deus me transformou, Deus mudou a minha história. Eu tô falando isso aqui porque eu sei que tem homens, eu sei que tem pastores, presbíteros, evangelistas, líderes que ainda tem essa circunstância na vida. Ainda vivencia isso hoje. A mulher não está em casa, pega internet, sites pra se satisfazer. Gente, a igreja precisa investir nesses assuntos. A igreja, eu queria alguém na minha vida que pudesse me instruir sobre esses assuntos. Gente, eu nunca, eu acho que nenhum homem, particularmente eu falando, nunca que chegaria pra o meu pastor e, pastor, eu estou com dificuldade porque todos os dias eu estou cometendo esse ato. Eu estou vivendo essa promiscuidade. Nenhum. Porque além de ser vergonhoso, é algo que fere o ego demais. É uma coisa que todo mundo sabe que é pecado. Claro. Não precisa nem você falar que todo mundo sabe. Exatamente. O negócio é você sair disso, né? Exatamente. Como que você saiu disso? Como que eu saí disso? Primeiro, me afastando de tudo o que me levava a ter acessos a essas visualizações que me geravam o desejo de cometer esse ato. O que eu não sabia é que todos esses relacionamentos de pessoas que eu me envolvia, quem conhece o mundo espiritual sabe que quando você se envolve com outras pessoas e tem relações sexualmente falando, você acaba atraindo energias negativas. Se uma pessoa carrega uma maldição na vida financeira, se a pessoa carrega uma maldição na vida sentimental, tudo aquilo vem como partícula para a sua vida também. Você abre legalidades para demônios, né? Exatamente. E eu comecei a carretar tudo isso. Mas muita coisa. Muita coisa. A minha vida financeira não andava de jeito nenhum. A minha vida sentimental não andava de jeito nenhum. Tudo que eu botava à mão não fluía. Até para fazer algum evento, alguma campanha, alguma coisa, não fluía. O negócio não ia para a gente, para a frente. Era algo no mundo espiritual travando tudo, sabe? Não andava. Porque a vida promíscua, quem vive essa prática, essa vida de masturbação, essa vida de prostituição, ela te deixa vazio de Deus, a tua aparência, o brilho vai embora. É algo assim extraordinário. Como o diabo arranca isso de dentro da pessoa que vivencia essa prática. E fora o vício. Porque tem casos e relatos de homens que abusaram de crianças, que abusaram de adolescentes, sabe? Então, isso é uma prática perigosíssima, que precisa ser tratada nas igrejas. Só Bíblia por Bíblia por Bíblia. Glória a Deus, é a nossa base. Mas precisa ter pastores, líderes. Apliquem isso. Mulheres precisam de falar com assuntos fechados. abertamente, só mulheres precisam ser abertos e expostos. Homens, pastores, abram isso nas vossas igrejas. Convide, nem que seja uma vez na semana, faça uma reunião, uma cadeira em volta ali, só varões. Pra conversar sobre esse assunto, tem que ser conversado. Porque tem gente que até tem vontade de sair, mas não consegue. E às vezes não consegue, por quê? Porque não tem uma direção, não tem um ensinamento, não tem um direcionamento pra como vai sair. Vergonha de falar também. Exatamente. E eu não tive essa oportunidade, sabe? E nesse contexto do meu passado, para o presente de quando nós nos casamos e vivenciamos, tudo começou a voltar à tona. Agressão verbal, física. Eu era um espírito que me possuía, que eu conseguia sentir prazer só no ver. Sentir, conseguia me alegrar na beleza de uma mulher, de uma saia curta, com tatuagem. Mas a minha esposa, que se vestia, que se veste, cumbriu uma mulher de caráter, de respeito. Eu não conseguia sentir. Eu não conseguia me sentir um homem. Eu achava que eu conseguia me sentir um homem com uma mulher vulgar. Pra tu ver que o nível da situação, além do mau caratismo, do vazio de Deus, era algo tão espiritual que eu estava cego. Eu estava cego. O meu filho, às vezes, quando eu estava dentro de casa, ele pegava um caderninho, uma folha e desenhava. Eles não me chamam de pai. Eles têm pai. O pai, além de... É um excelentíssimo pai. A gente se dá super bem. Um rapaz de um coração muito, muito bom. E ele desenhava desenhos de monstro e dava pra mãe dele aqui, mamãe. Eu via atrás do tio. Pra ver que ele via espíritos, coisas malignas na minha vida. Que eu não conseguia ver. Por que eu não conseguia ver? Por causa do ego. O ego, ele nos cega. O ego, ele arranca a oportunidade que Deus nos quer dar. E por causa do mesmo, tem muita gente perdendo muita coisa. Tem muita gente perdendo sua família. Tem muita gente perdendo seu casamento. Tem muita gente perdendo seu ministério. Tem muita gente perdendo a própria vida. Tem gente que não consegue mais viver por causa do ego. Tem gente que não consegue mais viver por causa do ego. Obrigado.